O vídeo de hoje pode parecer um tanto desprendido dos temas que eu costumo abordar aqui no canal mas se você me acompanha já faz algum tempinho, já deve ter visto vídeos onde eu digo que quando a gente fala sobre meio ambiente isso não envolve apenas natureza, mas também envolve o ser humano porque ele é integrante desse meio ambiente portanto sempre quando a gente falar sobre meio ambiente, esse assunto pode se estender para muitas áreas e no vídeo de hoje eu quero falar sobre saúde, eu quero falar sobre um item do seu dia a dia que você consome sem medo a sociedade no modo geral consome sem medo, ele parece inofensivo, mas é altamente tóxico e segundo a Organização Mundial de Saúde é o sétimo item do nosso dia a dia que mais causa câncer como você já viu no título desse vídeo, eu não estou falando dos agrotóxicos Antes de tudo eu quero dizer que se você é homem, não fecha esse vídeo porque falar sobre anticoncepcional não deveria ser um tema que interesse apenas para nós, mulheres mas para todos aqueles que se preocupam com a nossa saúde então se você é pai, esposo, filho, esse vídeo também é para você e outra coisa que eu quero dizer é que eu não sou médica, mas eu não estou aqui para falar na posição de especialista eu estou aqui para falar na posição de paciente, de pessoa comum, que vai atrás, que busca informações e se você tiver interesse de saber mais sobre esse tema, fica até o final do vídeo que eu vou deixar também indicações de ótimos profissionais que podem esclarecer as dúvidas de vocês Bom, o modelo que conhecemos hoje de pílula anticoncepcional surgiu na década de 60 e hoje é um dos métodos contraceptivos mais utilizados no mundo A gente aprendeu a gostar da pílula, a gente aprendeu que a pílula é inofensiva a gente compra na farmácia sem prescrição médica algumas mulheres pegam no posto e essa pílula vem sem bula não raramente eu vejo mulheres indicando a pílula que toma para amigas como quem indica a cor de um batom a gente aprendeu que a pílula só tem benefícios a pílula ajuda nos cabelos, a pílula deixa a pele boa, a pílula reduz o fluxo menstrual, as cólicas algumas mulheres acham até muito bom não menstruar quando a gente vai numa consulta médica, por exemplo, quando a médica nos pergunta você toma algum medicamento? é muito comum, eu me incluo nisso, sempre respondi não, só a pílula anticoncepcional a gente aprendeu que a pílula sequer é um medicamento mas será que a pílula é tão inofensiva assim? a primeira coisa que eu sinto te decepcionar é que sim, a pílula é um medicamento e como todo medicamento, ela possui vários efeitos colaterais alguns mais graves, outros mais leves, alguns mais raros, outros mais comuns mas ela possui muitos efeitos colaterais a principal diferença da pílula para qualquer outro medicamento é que o paciente que toma, normalmente não toma no intuito de tratar alguma doença mas isso não muda o fato de que ela é um medicamento e pior, é um medicamento hormonal existem algumas variações na composição das pílulas mas a mais comum é a pílula combinada que é uma mistura de dois hormônios o progesterona e o estrogênio e o grande problema desses hormônios é que eles não são idênticos aos hormônios que o nosso próprio corpo produz eles são hormônios sintéticos eu vou tentar explicar agora de forma bem breve, simplista até como funciona a ação da pílula porque assim vai ser mais fácil vocês conseguirem relacionar a ação com os malefícios as pílulas anticoncepcionais ou qualquer outro método com hormônio os chamados métodos hormonais agem basicamente de três formas inibindo a ovulação da mulher mudando as características do muco vaginal e atrofiando o endométrio para evitar a implantação do óvulo hoje eu vou focar especificamente na primeira ação que é a inibição da ovulação então naturalmente todos os meses e aí por isso o nome ciclo menstrual porque vem da palavra mês então naturalmente todo mês o nosso cérebro libera dois hormônios um chamado LH e o outro chamado FSH esses hormônios são responsáveis por estimular os nossos ovários fazendo com que eles produzam outros dois hormônios que são o estrogênio e a progesterona e com isso induzindo a liberação do óvulo e também preparando o nosso útero para receber esse óvulo fecundado quando a mulher toma a pílula anticoncepcional em vez de acontecer esse processo natural o que acontece é que a gente toma esse hormônio sintético aquela dose de hormônio sintético que imita os hormônios produzidos pelo nosso corpo imita a progesterona e o estrogênio e com isso o nosso cérebro entende que não precisa liberar aqueles dois primeiros hormônios que é o LH e o FSH com isso o nosso cérebro não estimula os nossos ovários então ele não produz os hormônios próprios da progesterona e do estrogênio e consequentemente não há ovulação a mulher não ovula entendendo que não há ovulação então a gente também consegue entender uma outra coisa que também não há menstruação isso mesmo, se você toma pílula anticoncepcional você não menstrua é como se você estivesse menopausada então aquela história de ah, eu vou tomar pílula anticoncepcional para regular a menstruação é falsa porque quando você toma pílula você não regula a menstruação você extingue porque a menstruação é fruto da ovulação mas peraí Marcela como assim eu tomo pílula anticoncepcional e eu menstruo todos os meses pois é aí a gente vai chegar onde eu queria na bula você já leu isso aqui essa esse pequeno pedacinho de papel que eu acho que eu já não acabei no vídeo gente isso aqui é uma espécie de contrato que você assina quando você decide tomar o medicamento então quando você toma o medicamento sem ler a bula é a mesma coisa que você estivesse assinando um contrato sem ler e tudo que acontecer depois você não vai poder reclamar porque a empresa farmacêutica vai dizer eu dei pra ela todas as informações e ela quis assumir os riscos ela aceitou tomar então eu não tenho responsabilidade nenhuma nisso na bula tem grande parte das informações que eu estou passando aqui pra vocês hoje por exemplo o anticoncepcional que eu tomava era esse aqui o selene e ele era uma pílula combinada olha o que diz aqui na bula cada comprimido contém uma combinação de dois hormônios aí a gente vê lá entre parênteses o progestágeno que é a imitação do progesterona e depois entre parênteses de novo o estrogênio que é a imitação do estrogênio do nosso corpo diz aqui na bula também o que acontece com o nosso corpo quando a gente dá aquela pausa de sete dias a gente toma 21 comprimidos para sete dias para acontecer a menstruação fala aqui o que acontece cerca de dois a três dias após a ingestão do último comprimido deve ocorrer semelhan sangramento semelhante ao menstrual ou seja é semelhante mas o que ele é de verdade sangramento por privação hormonal ou seja quando você toma pílula aquele sangramento que você tem não é menstruação é um sangramento por privação hormonal e não por menstruação não é um ciclo natural do seu corpo não é algo normal por quê? porque você não ovulou e só há menstruação quando há ovulação e aqui a gente também vai encontrar outras informações no mínimo intrigantes olha isso aqui embora o medicamento selene também funcione como um contraceptivo oral ele não deve ser utilizado exclusivamente em mulheres para contracepção mas sim reservado apenas para mulheres que necessitam de tratamento para as condições andrógeno dependentes descritas recomenda-se ainda que o tratamento seja retirado de 3 a 4 ciclos após a condição indicada ter sido resolvida e que o selene não seja continuado unicamente para fornecer a contracepção oral ou seja isso aqui vai totalmente contra a postura de muitos médicos inclusive o meu que me receitou esse medicamento há muito tempo atrás porque ele me receitou para único exclusivo meio de contracepção ele não me receitou para tratar nada isso aqui foi me receitado apenas como método contraceptivo e na própria bula diz que não deve ser utilizado dessa forma e agora vamos para as questões mais graves como eu disse no início do vídeo o anticoncepcional é considerado pela organização mundial de saúde o sétimo item do nosso dia a dia mais cancerígeno e veja bem não é uma especulação não é que talvez possa alguns estudos levantaram a hipótese não é isso a organização mundial de saúde enquadrou a pílula anticoncepcional na categoria carcinogênica grupo 1 que é quando há evidências suficientemente comprovadas de que aquele item de que aquela substância é cancerígena para o ser humano no site do Inca eu também verifiquei que dentre os fatores da história reprodutiva e hormonal das mulheres que desenvolvem câncer de mama dentre eles a gente tem uso de contraceptivos hormonais eu ainda encontrei um estudo da Universidade Copenhagen da Dinamarca onde a prevalência de câncer de mama era 20% maior em mulheres que já fizeram uso de contraceptivos hormonais do que das que nunca fizeram uso desses métodos esse índice de 20% era ainda piorado era ainda mais alto quando as mulheres tinham mais de 40 anos ou fizeram uso da pílula anticoncepcional por mais de 10 anos além da pílula o Dio hormonal que no caso é o Dio Mirena também está vinculado a um risco mais elevado mas vamos supor que você não acredita na Organização Mundial de Saúde nem no Inca e nem nesse estudo que eu apresentei vamos olhar a bula vamos ver o que a bula diz a respeito do câncer diz aqui na bula a frequência de diagnóstico de câncer de mama é ligeiramente maior entre as usuárias de contraceptivo oral então está tudo aqui gente e eu foquei em falar um pouco mais sobre o câncer porque hoje em dia a gente escuta muito falar sobre o câncer de mama é uma doença que dá muito medo na gente mas não é só isso eu depois que comecei a pesquisar sobre a pílula anticoncepcional eu vi casos de mulheres que faleceram por causa do uso desse medicamento eu vi casos de mulheres que ficaram com sequelas muito graves por causa do uso desse medicamento inclusive eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma enxurrada de links para que vocês possam conferir com os próprios olhos de vocês depoimento de algum desses casos eu conheci histórias de mulheres que sofreram de trombose de AVC de embolia pulmonar mulheres que desenvolveram transtornos psicológicos como depressão e ansiedade mulheres que engordaram muito ou que ficaram com a pele muito flácida ou que não conseguem ganhar massa muscular ou que desenvolveram muita celulite que tem retenção de líquido tudo isso é efeito da pílula anticoncepcional isso por si só causa efeitos muito ruins na vida da mulher mas não só da mulher mas também na vida do casal e sem contar que um dos efeitos colaterais que também é muito comum em algumas conversas com algumas amigas assim metade das que tomam anticoncepcional tem esse efeito colateral que é a baixa libido então a mulher toma a pílula anticoncepcional na intenção de prevenir uma gestação mas o que acontece é que ela perde toda a libido e aí isso acaba também gerando conflito entre o casal e no final das contas então a pílula acaba só gerando problemas e ainda colocando sua vida em risco eu sempre recebo mensagens lá no meu instagram e até aqui nos comentários do youtube perguntando o que eu acho sobre os defensivos agrícolas e algumas pessoas pedem que eu grave vídeo sobre isso e eu não gravo sempre respondo isso que eu não gravo porque eu ainda acho que eu preciso estudar mais sobre esse assunto eu sempre eu sou bem responsável com o que eu falo aqui pra vocês eu sempre tomo cuidado pra pesquisar muito pra não falar besteira claro que pode acontecer eu sou falha como qualquer ser humano mas eu sempre tento pesquisar muito e sobre a pílula eu creio que eu já posso falar então o que eu quero dizer pra você é que se você está preocupada com a quantidade de veneno que você ingere considere eliminar da sua vida esse veneno diário que parece inofensivo mas não é eu sei que existem alguns médicos que defendem de forma ferrenha o uso da pílula eles dizem que os riscos que se correm são pequenos comparados ao risco de uma gestação bom eu acho que isso vai muito da perspectiva de cada um eu acho que não vale de modo algum a pena assumir todos aqueles riscos descritos na bula apenas pra evitar uma gestação como se ter um filho fosse algo tão terrível assim que valesse a pena correr o risco de contrair todas aquelas enfermidades mas o que é mais grave pra mim é quando o médico decide por mim e por você o que é melhor pra nossa vida eles decidem quando eles nos falam só dos benefícios da pílula eles nos escondem esses possíveis efeitos colaterais eles nem sequer perguntam se você tem histórico de trombose na sua família porque você não pode tomar anticoncepcional ele não pergunta se você é fumante porque você não pode tomar anticoncepcional então quando o médico não te fala sobre todos esses riscos ele tá assumindo o seu papel de decidir o que é melhor pra sua vida hoje em dia eu realmente chego a me perguntar o que é que tá por trás de tudo isso mas vai saber né graças a Deus nem tudo está perdido e a gente ainda tem alguns ótimos profissionais e hoje eu quero indicar três deles aqui pra vocês o primeiro é o doutor Felipe Duarte ele é médico ginecologista e obstetra e ele fala muito no instagram dele sobre saúde da mulher também faz várias lives esclarecendo todas as dúvidas da mulherada e ele é aquele médico que ele vai te falar as duras verdades sobre a pilva anticoncepcional o segundo é o doutor Eduardo Norato ele também é médico ginecologista e obstetra e também fala muito lá no instagram sobre os malefícios dos métodos contraceptivos hormonais inclusive eu indico que vocês sigam ele e já leiam os textos que ele já tem lá no insta que já estão lá que são muito esclarecedores e a terceira indicação é a Ana Derosa ela é farmacêutica e mestre em farmacologia escreveu um ebook gratuito chamado Adeus Pílula que eu já li e é muito bom contém o relato de 30 mulheres que mudaram suas vidas depois de abandonar a pílula a Ana também faz um trabalho incrível lá no instagram então sigam ela também eu não conheço esses três pessoalmente mas acompanho o trabalho deles tem algum tempinho e admiro muito e por isso recomendo de olhos fechados que vocês acompanhem também porque eles sempre passam muitas informações que vão nos ajudar a conhecer melhor o funcionamento do nosso corpo então eu finalizo esse vídeo dizendo que eu gostaria de compartilhar com vocês três aspectos sobre a pílula e hoje eu compartilhei apenas um deles que é os malefícios da pílula para a saúde da mulher mas futuramente eu pretendo trazer outros vídeos onde eu vou falar sobre os outros aspectos e também vou falar sobre o método que eu tenho usado agora que é o método Billings então se você gostou já curte comenta e compartilha com outras pessoas porque assim mais pessoas vão poder ver as informações desse vídeo e ainda terão acesso aos próximos vídeos que eu vou fazer relacionados a esse tema por hoje é só e a gente se vê no próximo vídeo um grande beijo tchau tchau tchau